Fala, Bruno! Beleza? Você tá ligado que esse ano tem Ciro de Nazaré naquela terra abençoada, Belém do Pará, né? Fala, Tiaguinho! Que notícia boa, irmão! Ó, você tá ligado que quando tem Ciro de Nazaré, a gente tá lá, né? Claro! O nosso encontro tá mais que marcado no segundo domingo de outubro! Peraí, 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 que eu vou avisar o Dilcinho. Peraí, peraí, vou avisar o Dilcinho agora. Dilcinho! Fala aí, Bruno! Anota aí, ó, dia 9 de outubro vai acontecer o Ciro de Nazaré e também o Marina Sunset. E você não pode perder, irmão. Vambora, vem com a gente! Rapaz, que coisa boa, hein? Quem sabe a gente não canta uma juntos por lá, hein? Uma data especial. Ó, segura aí que eu tô sabendo que tem uma rapaziada que vai aparecer por lá também. Alô, Dilcinho! Fala, Duzão! Em outubro a gente tá junto em Belém, no Marina Sunset. Pô, Dilcinho, primeiro ano do Menos é Mais nesse evento incrível. Alô, Belém, tamo chegando, hein? Então vambora, muito pagode, tchau! Marina Sunset, no Domingo do Círio, no Espaço Náutico.